Vamos lá galera, mais um trilhão aí. Palmeira. Calma lá, calma lá, peraí, peraí, peraí. Olha o trilheiro que vem para a trilha e não traz a chave da moto. Isso que é moto boa, pega sem chave. Parabéns. Parabéns, o cara vem para o trilhão, traz uma mudança, mas não traz a chave da moto. Obrigada. Não, mas aí a gambiarra. Tá bom, não faça feio, tá bom, tá bom. Para você jogar dentro do camambé aqui também. Rapaziada, chegou a gente agora, hein. Aqui hoje vai para ser largada automática 7 e meia, cara, já é 7 e 50 e nada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá Meu Deus do céu, cara Ando demais e paro de patinar, ué Tá louco? Tem muita pressão, galera Muita pressão, daí dá isso Muita pressão, daí dá isso A lenta da moto, ela ficou boa Tá frio, galera do céu O Guilherme Boa Ventura tinha geada, cara Mas tinha aberto o sol Mais quente que esse E o lugar tão frio igual hoje, rapaz E hoje aqui não deu geada E hoje aqui é só Vamos lá. Galera, ontem choveu, ontem deu uma chuva aí que foi só pra deixar a trilha um sabão, cara. Aqui é tudo sinal que a trilha era invertida antes, os caras subiam aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arranco, calma lá. Vamos 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 lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Galera, eu escorreguei lá embaixo e fui não subir Tá, vou no desvio, tomei no desvio Filma lá, YouTube! Esse é o líder da equipe! Oh! Oh, Rotevark! Tira a mão da moto! Não, não deixe a minha moto! Socorro! Malik, não deixe a minha moto! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bateu o dedo ou o canho ligado na mão? Pior que eu também, toca Vamos descer vai, vamos descer aqui e faça melhor Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Epa! A trilha está top demais. O motivo aí é só acelero. O Joel Rudevalter. O Homem está tornado. O Homem está... 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 Se preparando... O Homem está... 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 Estava caindo do capacete Agora a linha Brilha Boa Olha o roia da KTM Uh, viado O roia da Tornada Vai empurrando Jogando terra na minha ainda Para Muito perigoso A gente se empolga Nessas horas que dá o problema Acontece A cagada Aqui é o lugar para acelerar Brilha Boitradão Grigosão Brilha nova Rapaziada daqui Então de parabéns Brilhona top Sofrimos para passar um pauzinho aqui Faz parte do show O homem da Tornado Sumiu na frente Trilha nova De tudo O que deu companheiros Bora Joel Não tem o que fazer Muita moto lá embaixo Bastante moto lá embaixo Pegamos uma bocadinha Mas não é tão feio É por causa das raízes Não sei onde que os caras acharam Tava feio Tava feio Joel Acelerou Foi-se embora Que jogue Vamos lá Joel Vamos lá. Rapaziada aí, estão de parabéns, top ao evento, primeiro trilhão que nós vem aí que é a largada automática, a partir das sete e meia da manhã já alargaram, top, top demais. Carreiro bem limpo, bem sinalizado, o café da manhã estava top demais, maçãzinha, água, banana no neutro, uma cachaça para quem gosta. E estamos aí, fazendo uns vídeos para o canal do Joel. Vamos esperar? Vamos esperar ali. E aí, Joel, está gostando da trilha? Top, né, pia? Top, top, top. E o seu, Felipe? Eu também. Vamos filmar pesado, olha o Rodrigo chegando. Detalhes. Não, mas eu vi o segundo para entrar, eu fui mesmo. Escuta o que? Da onde? Tem muito ar no motor? Não, é motor ruim mesmo. Tá filmando? Tá bom. O Joel tem que andar sem câmera e na frente, porque não tem hard, tem nada, o bicho anda. Tem câmera, não é, não é bosta nenhuma. Se você andar por trás, também a gente já toma nos lados. O que é? Ó, te gritando o Luiz, olha. O Vagnão. Tem o cara que vai pra trás, só se vê. O que? Não sei, eu vou atrás da frente. Vai na frente, não, eu vou por último. Eu não quero te ajudar por último. Isso, Vagnão, você está com a minha cabeça, vai na frente. Vai na frente, não, vai lá. Não, vai na frente, Vagnão, eu vou atrás de cedo, vai lá. Fora, senão eu vou, se ninguém for, eu vou. Fora. Fora, Joel. Quase voltou o cheque. Aí foi. Entramos muito fracos. Bora, Joel, bora. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha a equipe enroscada, hein, meu Deus do céu. Olha, a vergonheira. Olha a buraqueira. Olha que vergonheira, moça. Olha. Olha, Joel. Imagina se molhar assim, piazada. Não tem ideia. Vagnão. Dei pirango, amigo nosso. Ela é pau. 230 é vida. Ficava mais emocionante, né, sim. O Luiz já chegou aí ou não? Rodrigo, o Luiz já passou ou não? Não. Tá vindo. Tá vindo o Luiz. É o Luiz de Tereza Cristina. Aí domina, né? Olha. Falou, piazada. Olha, o Rolha me atrapalhou lá, velho. Você também me atrapalhou e eu arranquei da subida. Mas eu também arranquei dali. Eu arranquei dali. Eu não sei, eu não parei. Olha, ele veio aqui na frente, ele não quer que eu filme ele. Vamos sozinhos na filmagem. Vamos sozinhos na filmagem. O Rolha da Tornada ataca novamente. É, o Tornadão só que é inteiro e já sabe. Bichona é boa, mas é pesada. Não é fácil lidar com ela. Olha aí, ó. O que que eu falei? Olha, que toco, velho. Mas tem um toco ali, velho. Que toco? O que? Onde você tá vendo toco? Tava acabando de falar que a Tornada é boa, mas é pesada no vídeo. Olha, preso. Olha, olha, olha. Olha, filha do céu. Olha, dificuldade. Cuidado. Vai meter um desafio. Tem moto parada? Seguimos na estrada. Estamos junto com o Abre aqui. O Jair, vamos manter a posição. Minha moto, para a preparação A extensão de Paulinho, Paulinho moto da Cidade Reserva preparou para a extensão top E ele estarda uma preparação para qualquer tipo de moto, chama Paulinho, Paulinho de moto Top demais Bom trabalho, menino Eu vou para trás filmar vocês, vou ficar para trás filmar um pouco a pesada Ô Luiz, vou andar um pouco para trás para filmar a pesada Opa, está liso Com muito liso Estou o último agora Vamos entrar na trilha novamente Quem está na minha frente aí é o Luiz Da equipe Lameiros da Vila Tereza Cristina Paraná Brasil Estamos na filmagem hoje Pegamos a câmera do Joel Que é o nosso youtuber E estamos fazendo um vídeo para ele aí Que lê toda a vida ele que faz os vídeos Ninguém filma ele Parece que Uma 230 E tomo o motorzinho Aí 230, 230 Vai até com óleo baixo Vai embora Trilha top demais Choveu ontem Hoje não choveu Nós viemos acampar Bastante frio, mas nada de chuva É pesada, deu uma roscadinha Rodrigo Vagnão E o Luiz E o Gordinho Malik Por último na filmagem Joel está lá na frente Tem bocada, tem desvio, tem trilha, tem tudo Tem pá Vai escoia A trilha dos homens aqui Desafio bastante Vamos nós A da raiz lesa Trilha do Istafim Não sei se é assim que pronuncia O nome do rapaz Queimando um óleo a matinha Foi o motorzinho Olha o bocadinho Assim de machucar O piloto Pode errar Errou, caiu no rio Olha Pra baixo aí E ai Por favor Vamos lá. Errou, caiu na água. Olha lá. O Vagnão comprou o terreno. Acontece, Vagnão, quem anda forte cai. Assim mesmo. Não tem o que faça. O Vagnão comprou um terreno aqui. Vamos lá. Olha a cagada. Vai se bora. Mais um. Tá com os braços fracos. No cãibra, né? Ele é piloto bom. Mas quando dá a cãibra, não tem o que fazer. Tá, vamos nós. Vamos lá. Opa! Quase. Quase. Que eu tenho quase na meia das trilhas. Quase caí. Quase bati. O Joel sumiu na frente. Tô pra trás aí pra filmar um pouco da piazada. O Joelzão acelerou o tornadão. Tem um pouco da piazada. Tô pra trás. Se inscreva no canal. O Maceiro da 230 lá no mato. O que aconteceu lá? O que aconteceu? O que aconteceu? Soltar a minha no chão aqui. Ficou só o cheiro da gasolina. Opa, peguei um atoleiro. Pegamos um atoleiro. Olha quem que tá pedalando lá. Opa! Delono, Lace. Ajuda lá. Vai-se embora. Vocês já esperem eu, porque eu vou passar por último, hein? Não tem pedra, né? Joelzeira. Aonde for? Aí vai ser um atoleirinho. Bora já. Aí, Rodrigo. Vagnão, Luiz. Tão feira? Marcha. Vai. Vai, Rodrigo. Mão na boca. Não precisava tanto, né? Pois é. Com bem menos, comprava bem mais. Aí, Rodrigo. Vai acelerando, brinca. Vê, Joel. Ei. Ô, Mário. Aprendi que eles são no último motor. Viu que parou? Vai lá. Felipe, Jula. Casqueira. Foi fazer bonito, cagou. Caganeira. Vai tentar mandar de novo. Vou pra fora, agora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Bora, bora, bora. Agora, subiu. Cagou. Agora, Vagnão. Tô com você e não é, bro. A camisa do Joel tá muito cansada. Vai, manda aí, manda aí. Bora, Leãozinho. Bora, filmar ele aqui. Quer mandar na minha frente? Quer mandar na minha frente? Que se encaixar, nós ajudamos. O ruim de fazer a filmagem é isso, ó. Cuidado, filmar os piados. Os caras passaram. Não, nós ajudamos. Tá aí, piazado, Rio Azul. Dá um joinha, hein? Não faça a valeta, ajude ele lá. Não vai afundando cada vez mais. Não vai afundando. Não vai afundando. Não vai afundando. Não vai afundando cada vez mais. O Joel, o Joel, quebre o barranco lá um pouco pra mim. Senão ela já vai ficar ali mesmo. Aí, tá bom. Certificar que tá em terceira, né? Pode pegar a tua lá já, que daí nós já te ajudamos. Se for o caso. Pega o que dão lá. Vai, Railan. Esse é louco. Cuidado pra não bater com a moda em vocês. Os outros não sobe nem ruim. Marcha! Tem reserva, esse? Não, deu boa. Não deu boa. Vamos puxar o C aí. Vai. Vamos com a lixa, não. Bora. Pega aí, eu peguei meu capacete aqui. Chega, Pelo. Chega, puxa a gente. Vai, joga aí, quer vim sozinho. Vamos com você vim mais um ano? Exato. Bora, Joel. Bora, bora. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quase. Segue a trilha. Primeiro... A trilha toda, o primeiro atolador que tem foi ali. Se ajudamos, estamos indo. Top demais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. O que é isso? Lugarzinho top, Joel? Não, 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 variando lá, ó Raelan, dá um joia, Raelan Cidade de reserva Liso Pequeno enrosco Ai, ai, ai meu joelho Cada vez que desliga, corta o vídeo Bocada aí pra cima, pelo jeito Bocada feia Nosso chefão da equipe lá, você bateu Precisou de ajuda Vai, Magnão Ah, você tá segurando? Então é você, Joel, aumenta a marcha Não, pode ajeitar lá, ué Vai, que é bom Fernanda, deixa eu mandar até onde ela foi Só não deixa eu virar de costa Aí, para aí Sozinho, sem chance O companheiro tem que ajudar Volta lá Olha o Joel Tá rascando ou não? Tá Tá aqui, ó Ô, Vagnão, Cidade de Ipiranga Aqui O Luiz tem o facão Busca lá Vagnão Ô, Luiz Trazendo o facão Cortou uma raiz que sobe A raiz que está estrovando aqui Só uma raiz que está jogando aqui Nem escutou Ai, eu escutou? Não Luiz Você está com o facão Você está com o facão aí ou não? Experimenta, não tem o que fazer? Puxa o pau lá mais perto Vamos fazer um ajuste aqui Trilheiro assim Um ajuda o outro Não acelera muito a moto Felipe Deixa eu pegar lá de baixo Pega lá de cima do teu braço Vai Vai escorregar lá Que queixachinha Acho que vai estar, né? Olha lá Olha lá Rai Lã Ô, Rai Lã Faça a volta e manda de novo Agora ajuda a erguer ela Trazer Vai rabiar pra cá Vai Pra soltar ela aqui pra mim Isso Aqui onde está meu pé Vai Dá um pouquinho pra você Aí, vai ser muito Eu seguro pra lá de baixo Tanque bem de base Muito pra lá de cá Você não vai conseguir Me tá aí Ana, cortei uma raiz lá agora Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá O problema tá ali só Só aqui, ó Tá bom, né? Se for fazer muito Não Vamos pra moto de pista É Bora, Rai Lã O problema tá aqui Tá aqui Vem liga a varinha, Rai Lã Vem lá, Rai Lã Vai Vamos puxar Vamos puxar daí mesmo A linha Ela Aqui, ó Agora o Rai Lã Muita, Rai Lã Muita, Rai Lã Muita a mão na boca dela Vai Vai Mandaram uma marcha mais pesada, né? E os outros? Como é que vão passar aí? Aí sim Ó, contigo que ajudou Ó, contigo que ficou bom Vamos, Luiz, vamos 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 Beirando ali, Luiz, de cá Pra dar o lado pra ele Sai Nossa, que feiura O que adiantou? Vamos, precisamos Nós ajudamos Eu falei pra ele O fone é naquele ouvido Não nesse Não, depende Depende de onde ficar confortável Isso 230 nasceu pro hard, cara É, né? É, né? Cerca da arame É um perigo na mata Mais uma bocada aí pra nós Tem que descer pra baixo Bocadinha Olha E agora Foi o Joel Olha, tá destocando tudo Tornado é o Janio Vamos descendo Olha Vai jogar a moto pra baixo Segure Desça reto, hein, Joel Tô tentando, fale Quase E fiquei com o pé preso Deu boa Bocadinha Bocadinha Rasguei, rasguei a sola Bota Faça a porta pra cima, Joel Manda a boca Vai lá na lojinha Ou não vai Agora Desceu montado, Vagnão? Escuteu, Joel Escutiu Eu não posso cortar Porque a minha moto cai Não sei Eu não consigo filmar agora Isso, vai dando certo Isso Isso, Joel Aí, já passa, Joel Já passa Oi, Joel Eu quero filmar os tombos Você tá me dificultando, cara Oi, Joel Quero filmar os tombos Você tá me dificultando O cara é caído É foda, né? Bocadinha Gostosa Bocada, hein, Joel E raio de vinho Vamos filmar ali Que ali vai dar Moegas Vagnão Dominando Aí domina uma moto Aí domina uma moto O que aconteceu, Felipe? Você mesmo? É isso aí, Marcos. Ficamos juntos aí. Acabou com o reio Né, Rodrigo? Não sei de nada Eu já te vi bravo, porque ele tinha de canje e eu não sei Eu já te vi bravo Eu já te vi bravo Eu já te vi bravo Tá vazando água Eu já te viro Vamos lá, vamos lá. Vagnão, cidade de Ipiranga, andando na frente, um cardzinho gostoso de fazer, rolou até um tominho, mais uma bocadinha aqui, esse vai dar trabalho para os próximos. Estão pulando a corrente e tá bom. Não vai, já errou. Ajuda ela. Ela faz buraqueira, moço. Cuidado lá, Felipe. Cada vez mais buraco. Dá do ladinho lá. Vamos ver se o pneu sobe aí e nós já partimos. Funciona a moto! Vamos lá. Não sei o que é que não! Boa ramada! Será o Joel para chamar ele, né? Joel na frente novamente Liso, liso, liso Jiso Liso Lilo Vamos lá. Top, top, top. Saímos de uma trilha para uma outra. Todas elas muito boas. Tem que acelerar. Desada. Caprichar, ó. Caprichar, ó. Trelhazinha. Trelhazinha. Você tem moto, tem filmagem. Você tem filmagem, tem tombo. Um roia foi, dektado. Um roia foi. Cheiro de roia. Moiado. Sorta o trem. Opa, opa. Chegou quase. Uh, quase concorriu. Quase. Ô, trem liso, moço. Olha. Tá mais liso. Tem outras partes lindas. Tá liso, liso. Escorregadio. Parece que choveu mais. Vai. Trelhazinha liso. É, ó, só usar freio. Usou freio? Trelhazinha liso. Trelhazinha. 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 você viu o bagnão do pardinho cara fraco que nem um gato tome seu biotônico eu era dessa época também não 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 Vamos lá. Liso, demais! Liso, demais! Liso, demais! Desafio! 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 O Joel nasceu pro hard Tornada, ó, mó, tá boa essa tornado Meu Deus, tá raiada pra cara Tornada, brava pra cara Ela tá rateando, ó, de escorpinha, rateia mesmo, acelerando tudo Ô, Joel, rateia tudo mesmo, acelerar tudo em segunda Não rachou, ela cortou, giro, acelerou demais Uuuuhuuu, aaaah Top, assim, cada minuto que mais anda Nossa, que massa Era um sonho dele fazer isso, não é? Quando a vida ele falava, eu quero alguém que me filme Hoje ele é show, cara, papai Acompanha lá no youtuber, Joel, é assim que fala Tá na camiseta dele, ali o sobrenome Tá aí, Rodrigo, tudo jóia aí? Beleza? Não, 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 não Positivo Tamos com os radinhos aqui Aí nós se comunica com ele Olha a cagada, moço Não foi só eu, não Rapaz, que prueza Tem que ajudar aí, eu que acho Cagadinha? Deita a árvore aqui, ó Deita ela pra não passar pra lá Ou sai lá no colchão, eu saio, ó Só cagada Só cagada Tá Olha que atrapalhada que deu aí, de azada É uns guris, pai Tá bom, tô tentando Tô tentando se desensilhar Tô tentando se desensilhar Tô tentando se desensilhar Trocamos a bateria, da câmera, mais meia hora de vídeos Daí acabou ser tudo Daí, Rodrigo, consegue me entender no rádio ou não? Muito malemar Uma cachoeira só Não entendi o que você falou Tô tentando se desensilhar Tô tentando se desensilhar Diminuímos o ritmo Tava muito na preta ali O parceiro precisou de uma chave Não esculpemos falar na rádio Acabemos que deixemos ele Sem a O socorro atrás Mas já deu certo Essa quarta parte Tá muito lisa Top A trilha vai lisa Tomar muito cuidado Dobrar a tensão Deu um belozinho ali Saímos fora da trilha Ui, galasqueira Bocada Bocada Tá gravando? Acho que não 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 Bateu Não, tá de boa Olha ali O perigos Acontece Não quebrou? Nada Só o susto Olha aí Que armadilha, moço Avisar a pesada De quem? De Rodrigo Tombo, moço Você caiu? Ai, pergunta parece que eu tombo Rapaz, eu vou ver no vídeo depois então Olha que deu na árvore Ah, você bateu na árvore? Escorregou a pneu da frente Eu fui num toco cortado Ai, ai, ai Bora Mas eu filmei Eu terminei Eu tombo Eu desliguei Ah, o abastradinho Eu tenho um Vamos lá. Vamos lá. Depois de um tombo fica diferente a tocada. A curva vai dar tombo. Já esquentou. Tá frio ainda. Não chegou a esquentar bem. Meu Deus do céu. Mais um trechinho top. Bastante raiz. Mas... Andar com cautela. O Joel ficou pra trás. Olha. O Aguinaldo tá aí. Cansamos. Aqui é o fim já? Não é o fim. Opa. 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 Depois do tombo o freio ficou muito sensível, relo o pé no freio, trava a roda, é meio perigoso para pilotar Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Onde? Ah, não é. É um buraco. É um buraco. Pegamos uma parte de eucalipto. Brilha no eucalipto. Ope também. Perigoso. Batei a mão nas árvores. Brata. Brata. Nossa senhora, coisa boa! Ui, coisa perigosa essas raízes! Olha, hardzinha descendo! Morro! Morro! E parafuso solto! Uou, uou! Móaam! Eeeeh... Móaam! Móaam! Rurr... Móaam! Móaam! Eeeeh... Chegamos no fim Não, vou tirar com o celular E é isso aí, finalizado Rapaz, o céu tinha 70% de bateria ainda Mas é o Vandemo 15 minutos Não, mas daí só na estrada você desligava Isso aí pesado E olha lá pessoal, dá o puxa, tirando foto lá Andemos com os puxa hoje de novo Rapaz, o céu, umas 20 motos só terminou a trilha por enquanto Rapaz, o céu! Rapaz, o céu! Vamos lá. Felipão, mais uma, graças a Deus, Pierre, beijinho, beijinho, ah, já vou levar a moto lá para carregar já. E aí, Rian? Tem uma declaração, tá gravando isso? Aham, já vou lá, já vou lá. Tá. Tem uma declaração. Só caí em quatro tomos, bati em sete árvores e achei em três moedas. Então tá bom. Não, então tá bom. É que aqui não adianta nada, desse lado não vai. Aham. Ué. Eu queria mostrar como que carregaram uma moto e você não olhou. Mas eu falei, espere lá que eu... Não. O que que você fez? Não, só ajudou aqui na gira a frente, hein. Ela só a frente, entendeu? Só pego o... Aham. Não, eu achei que você tava me chamando para vir aqui, né? Então tá bom, vou lá. Não. Olha como que carregaram uma moto. Ah. Mas é isso aí, galera. Mais uma trilha concluída, graças a Deus. Hoje vocês tiveram uma visão diferente. Cadê o Malik? O Malik tá ali. Uma visão diferente hoje. Geralmente é só eu que filmo, só eu que filmo. Agora é o Piá. Esse Piá aqui filmou. Rodrigo! Algum esclarecimento final ou não? Joel, prazer em andar mais uma vez. Você mais uma vez conseguiu concluir a trilha. Parabéns, cara. Eu não sei porque vocês me chamam de meia trilha. Eu não sei. É, porque o Malik filmou. Vamos passar essa câmera agora. Sempre vamos filmar você na frente. Porque não teve parte. Você foi o cara, foi o bichão. Então tá bom. Só não espera a gente, só isso. Luizão, mais uma. Vaginão, primeira trilha andando junto. Show de bola, Piá. Se Deus quiser, Guarapuava andamos de novo. Não, mas vai. 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 Mano. Tinha até puro na estrada, né? Vai lá. Olha lá. Tirar uns par delas pra cá. Olha. Olha lá. Olha lá. Olha, olha lá. Malik, o nosso signo é cinegrafista de hoje, mais uma andada, realizado com sucesso, é isso aí, graças a Deus, aqui Guagapuava, venha logo e andemos, tá ligado, tá, eu não sei o que é agora, 11h48, aí ó, e cadê o puxa, o puxa chegou junto, pegamos junto com os puxa, é isso aí, pois é, não, não, no início dizíamos, os primeiros nós dizíamos, os primeiros,